Amigos e amigas da Nova TV Calaucatua, o telespectador acompanha imagens do nosso repórter cinematográfico Guadeloupe. Estamos no bairro do Girasol e o telespectador pode acompanhar o estado da rua toda enlameada, totalmente largada. E a população sofreu um grande problema em relação a esse córrego. São imagens cedidas pela defesa civil no momento em que o córrego foi represado pelo galho de uma árvore e nisso ele acabou inundando o local. Música Aí são imagens registradas a qual a gente agradece a defesa civil, manda os nossos cumprimentos ao coronel Mori. Música Vamos então ouvir a população do local que vai falar a respeito dessa problemática do bairro do Girasol, que necessita da presença do homem público o mais rápido possível. O que aconteceu é o seguinte, que a gente vem sofrendo, né, com essas enchentes aí. A enchente foi até pouca, a relação que teve foi pouca. Só que tem umas árvores aqui que nascem no rio, que tem que ter de estar no rio. Tem uma árvore aqui, duas, e outra no roncador, que a gente chama de roncador aqui embaixo. A gente precisava que tirasse essas árvores de lá. O pessoal aqui sofreu aqui embaixo, sem famílias. E aí a gente vem sofrendo o que a gente pedia isso. A gente tentou tirar a árvore do rio, que a gente não conseguiu, porque era difícil, não tem como tirar. A defesa civil já teve aqui, né, a prefeitura. Até entrou uns 25 centímetros de água, que a gente pede pra isso, ver se a gente consegue alguém, uma máquina, pra tirar essas árvores dentro. E aí E aí E aí E aí Abertura O telespectador então acompanhou essa matéria pela Nova TV E assim a gente aguarda que as autoridades possam dar mínimo de dignidade A população do bairro do Geração Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522-9058 A nosso nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz Abertura